Música Quem é Cristo a vida entrega E verá que em meio ao luto e dor É possível sorrir e cantar Nossa alegria vem de Cristo Nossa alegria vem de Deus Vivemos cada dia na esperança De um dia encontrado lá no céu Nossa alegria vem daquele Que no bom caminho nos conduz Nossa alegria é saber Que breve encontraremos com Jesus Música Me sento em ti com a canção Deixe Cristo entrar no coração E sua face demonstrará A preciosa vontade de sempre viver Cristo sempre ao seu lado estará Quando o temporal atormentar Vamos ser felizes Vamos cantar Pois nós temos em quem confiar Nossa alegria vem de Cristo Nossa alegria vem de Deus Vivemos cada dia na esperança De um dia encontrado lá no céu Nossa alegria vem daquele Que no bom caminho nos conduz Nossa alegria é saber Que breve encontraremos com Jesus Nossa alegria Nossa alegria vem de Cristo Nossa alegria vem de Cristo Vivemos cada dia na esperança De um dia encontrar o lá no céu Nossa alegria vem daquele Que no bom caminho nos conduz Nossa alegria é saber Que em breve encontraremos com Jesus Nossa alegria é saber Que em breve encontraremos com Jesus Nossa alegria é saber